Galera, vai ter um sorteio lá do Red Dead Redemption 2 na Individual Games Eu vou deixar aqui todas as regras sobre esse sorteio na descrição pra vocês participarem Corre lá, de graça né, até a injeção da testa Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzy Castor com mais um vídeo E hoje vamos fazer um vídeo sobre o game Sekiro Shadows Die Twice Um vídeo que eu tive a ideia de fazer por causa de comentários de alguns inscritos E eu não vou falar qual o comentário porque seria um grande spoiler gigantesco pra vocês Então vocês vão ver de acordo com o vídeo E Sekiro é o jogo que eu estou mais esperando no ano de 2019 Esse jogo aí que parece estar incrível da From Software Muita gente que teve a chance de jogar ele um pouco lá na E3 está elogiando o game Então eu estou naquela hype gigantesca E nesse vídeo eu estarei falando aqui de 5 coisas que eu gostaria realmente de ver no Sekiro Shadows Die Twice Que deixaria o jogo bem mais legal, na minha opinião, e bem mais divertido Óbvio que se não tiver essas coisas no jogo Eu não vou achar o jogo ruim pelo fato de não ter as coisas que eu vou listar aqui Mas são coisas que eu realmente gostaria de ver no jogo E talvez até vocês vão entender o porquê que eu vou falar isso E algumas coisas, algumas mecânicas que talvez seriam interessantes Estar presentes nesse game da From Software É óbvio que a From Software está fazendo um estilo diferente de jogo Então ela não está seguindo nada que é muito do estilo Souls Mas no combate ali como a gente pode perceber do jogo Mas ela ainda tem a identidade dela naquele jogo Então coisas podem ser tragas para este Sekiro Vamos então começar aí com o vídeo Eu peço rapidinho para você deixar aquele like Muito rápido aqui Que eu sei que vocês esquecem de deixar like Eu mesmo esqueço de deixar like Mas né, deixa aí o like rapidinho E vambora para o vídeo Bem, o primeiro item aqui Na verdade os dois primeiros itens São coisas que eu iria falar que eu queria ver no jogo Mas já acabaram sendo confirmadas Antes de eu fazer esse vídeo A primeira dela é a dificuldade Eu queria que o jogo tivesse uma dificuldade elevada E já saiu notícias que o jogo pode ser até mais difícil Que o próprio Dark Souls e Bloodborne Então a dificuldade aí a gente não tem muito o que reclamar né Uma coisa que eu queria também era o multiplayer Que seria interessante Mas infelizmente não vai ter Então também corta aí E os chefões né Os chefões eu queria falar que tem chefes criativos Eu queria ver chefes criativos no Sekiro Tipo aqueles chefes que a FromSoftware sabe fazer realmente né A gente tem um Cois Que é um feto adulto que sai de uma placenta E a gente tem também o Gap Dragon por exemplo Que é um dragão que parece um jacaré Que sai uma boca gigante da barriga dele Esse tipo de chefe que a FromSoftware sabe fazer Mas parece que essas criatividades de chefes E a dificuldade do jogo já foram confirmadas aí E provavelmente estarão lá no Sekiro Mas só quero mencionar aqui né Sobre isso aqui pra vocês Bem a primeira coisa que eu gostaria de ver no Sekiro Que é uma coisa que a FromSoftware faz muito bem É a variedade de armas Armas criativas No Sekiro a principal bugiganga nossa Podemos dizer assim Nosso cinto de utilidades É o braço ali que tem o Sekiro O braço mecânico do personagem Que ali a gente vai ter o Hulk Que pode puxar Vai poder sair escudo E vai poder fazer outras coisas Os upgrades serão na base Daquele braço mecânico dele Mas eu quero ver variedades de armas A gente sabe que a katana dele ali Provavelmente vai ser Única do personagem Mas né A gente vai poder usar armas na outra mão Então essas armas Eu gostaria de ver umas armas criativas Parecidas com Trick Weapons Se possível Não sei se vai ser igual a Trick Weapons né Mas eu espero criatividade Nos estilos das armas É uma coisa que eu prezo muito Nos jogos Souls né E na From Software mesmo A variedade de armas Que ela sabe fazer O segundo item aqui É a viagem rápida Eu critiquei muito cara Quando saiu Dark Souls 2 A questão de você poder viajar Entre fogueiras Eu achava que deixava o jogo Mais fácil Mas era coisa de fã retardado E hoje uma das coisas Que eu mais gosto Que eu acho que deixa o jogo Bem melhor Bem mais dinâmico É o fato de você poder viajar Entre fogueiras né O Sekiro ele vai ter um mapa Aí a princípio Parecido Mas não tão Com caminho definido Igual a gente tem No Dark Souls Ou no Bloodborne Você tem mais opção De exploração Devido àquele gancho Que o seu personagem tem E assim você pode Explorar áreas ali Que não são acessíveis Por pessoas normais né Tipo um telhado De casas E descobrir segredos E essas coisas Sim O mapa parece que vai estar Bem interessante Mas seria mais interessante ainda Se a gente puder Voltar nesses locais Com meio de viagem rápida Pra poder explorar Ou ver coisas Que a gente possivelmente Deixou pra trás A gente sempre deixa Coisas pra trás Nos jogos como Dark Souls e Bloodborne E a própria produtora Falou que vai ter Itens escondidos NPCs escondidos E muitas coisas Escondidas no mapa Então pra gente voltar De uma forma mais tranquila Mais dinâmica Eu realmente espero Ver uma forma de viagem rápida Claro que não vai ter Fogueira aqui né Mas a forma de viagem rápida Será muito bem vinda Eu quero muito ver Isso pelo menos No Sekiro Moonlight Eu quero muito Eu realmente quero ver A Moonlight Neste jogo Antes que vocês Abram a boca Pra falar Ai como que vai encaixar Uma espada daquele tamanho Numa temática De samurai Como é que vai fazer isso Aquela espada Ali solta magia E calma Que a Moonlight Ela está presente lá No Dark Souls No Bloodborne Daquela forma Bonitona dela Mas a Moonlight Ela vem antes Do próprio Dark Souls De Moon Souls Ela vem lá do Kingsfield Que é um jogo De Dark Fantasy Da From Software Mas a Moonlight Não precisa ser exatamente Da forma que ela é Ela pode ser uma katana Meio azul Uma arma chamada De Moonlight E já é a referência A Moonlight Isso acontece pelo fato Que o próprio jogo Da From Software Armored Core Possui uma espada Chamada Moonlight E ela tem o formato Relacionado ao jogo Armored Core Então Se a From Software Resolver colocar Aquele Não é easter egg Aquela marquinha Dela lá no jogo Dá pra colocar A Moonlight De uma forma de katana Do que é que seja Mas dá pra ter Uma Moonlight Naquele jogo E eu realmente Adoraria ver Essa espada lá É minha espada Favorita da franquia Souls Ela é linda Maravilhosa Muito bonita E realmente Eu adoraria ver A Moonlight No Sekiro Dark Souls A gente tem O mais famoso De todos Seria o Soler Aquele NPC Que todo mundo ama Mas claro Que não é só De Soler Que existe No Dark Souls A gente tem Diversos tipos De NPCs Que a galera Realmente adora Existem diversos Diversos NPCs Que são marcantes Em Dark Souls E em Sekiro Eu também Torço pra gente Ter personagens Bons E personagens Que sejam Bem marcantes No jogo No jogo Soler Virou praticamente A marca registrada Da franquia Souls Eles conseguiram Fazer um personagem A princípio Bem simples Só que um cara Muito brother Muito interessante Que a galera Simplesmente adorou Claro que o Soler É o exemplo Mais forte Que eu posso dar Mas eu espero Realmente ver No Sekiro NPCs maravilhosos NPCs interessantes NPCs E ele esteve Presente também Como uma espécie De Moonlight Humana Nos jogos Da From Software A gente teve O Patches No Demons A gente teve O Patches No Dark Souls 1 No 2 A gente teve O Patches Que é mais ou menos Um sucessor Ali do Patches Mas o Dark Souls 2 Não foi produzido Diretamente pelo Heidataka Miyazaki Então a gente releva O 3 a gente teve O Bloodborne A gente teve O Patches Na forma de aranha Ali E eu realmente Espero ver o Patches No Sekiro O Patches é quase Hoje também Uma marca registrada Do Miyazaki Nos jogos Então o Patches No Sekiro Cara Um Patches De Samurai Imagina Vai ser muito Legal ver isso Eu realmente Quero muito ver Um Patches De Samurai No Sekiro Imagina Eu não sei Se ele vai aparecer Te chutando Ou se ele vai ser Algum tipo de troll Diferente ali No meio daquela época Mas um Patches Com aquela essenciazinha Dele de FDP Eu realmente Adoraria ver E acontece Que o Patches Também não está Só nos jogos Souls Tem o Patches Que é do Armor de Core Também Que não é O mesmo design Do Patches E etc Mas é uma Referência ali também Então pode ser possível A gente ver O Patches Também No Sekiro E bem É isso daqui Os 5 coisas Que eu gostaria Muito de ver No Shadow Do Patches Se você tem aí As suas listas Ou alguma coisa Que eu não falei Que você quer ver lá Deixe aqui Nos comentários Para eu poder saber Ok Então eu fico por aqui Deixa o seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreve aqui Basta rapidinho Até o próximo vídeo E fui